Então gente, estou aqui com mais um vídeo com a Natasha, mas de novo, com a Milena, com a Aline, e com a Juju, ok né, é porque a chama já entrou no quarto dela. Mas tudo bem, calma aí, calma aí gente, calma aí, calma aí, então gente, estamos aqui, cala a boca, estamos aqui, meu Deus, estamos aqui em um escape. Deixa eu falar, minha filha, deixa eu falar. Ah, ok né, então eu queria o escape do Aeroporto, sei lá como chama aí, já está bota daqui mesmo. Meu canal e da Milena vai estar aí, meu canal e da Milena, ô bosta. Meu canal e da Milena vai estar aí na descrição do vídeo. Ah, gente, então, gente, nós, nós quatro fizemos um canal, tá? Uma brincadeira deles também vai estar aí na descrição do vídeo. E já deixou o like, vai que sim, vai que fantástico. Tá mesmo. Eu não estou me deixando falar. Gente, eu acho que esse é o último vídeo que eu vou botar aqui, eu acho. Ô gente, isso é bem. Não me matem, tá? Que você não vê... Ô gente, que você não viu os outros vídeos, eles estão aí na coisa. Nossa, eu que estou... Vocês ficam falando aí, passando, e eu que estou tentando falar, eu não passo. Como é que eu estou morrendo, gente? Eu não estou crescendo no homem aqui. A Milena é boa, gente, no barco. Por que eu não sei se eu não... Calma aí, agora que eu pensei. Então, mas agora é sério. Por que eu estou falando alto, porque eles vão me escutar mais do que eu escutando vocês? Não sei também. O barulho é esse? Nossa, que barulho chato! Nossa, que barulho bosta! Eu já joguei esses capos. Eu já joguei esses capos. Eu já vi vídeos de jogarem esses capos. Como é que eu faço isso aqui? É paraquedas. Ai, eu já fiz paraquedas. Eu quero paraquedas. É uma bosta. Paraquedas não tem graça. Paraquedas não tem graça. Gente, olha isso. Gente, olha. Gente, olha. Tem um bug que eu vou até o checkpoint. Gente, tem um bug que eu morro e vou até o checkpoint. Eu vou até o checkpoint. Pai, consegui. Copa, copa. Gente, eu vou de paraquedas agora. Espero. Eu não fui de paraquedas. Com você, tenho um bug que eu vou até o tempo. Meu Deus. Meu Deus. Vai dar. Vai dar merda. 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 Sepo de madeira? Sepo de madeira? Sepo de madeira, eu não consegui. Sepo de madeira? Sepo de madeira? Sepo de madeira? Solheita? A pessoa? Sim. Oi Eu não gosto Nem eu fui Oi Aham Oi Um Nemo Um Nemo? Um Nemo tá aqui, gente Vai na frente Ui Peguei Chegou nada Ninguém chega Tá invisível pra mim Que horror É os Youtubers gringos São os Youtubers gringos Eu sou um... Cadê a Juju? Vamos lá, Tali Vamos esperar a Juju, gente Por favor Calma, gente Gente Gente, vamos esperar a Juju Oh, meu Deus Ela tá no craque Ela tá no craque Ah, então Os Nemos estão me matando Nemos agressivos, não é mesmo? Vamos esperar a Juju, vai Ai Morri Não morri Ah Oi, amiguinhos Eu sou do olhinho Vamos brincar? Eu sou do olhinho Meu Deus, Juju Meu filho Eu sou do olhinho Gente, eu não morri O canal da Taja Aquele vídeo lá Que saiu com números Eu só sei querer Eu sou uma burra Eu posso ir com números Tá? Ah Aqui Eu não saí, não Calma aí Calma aí, gente Eu não queria uma coisa aqui Meu Deus Não, calma aí, vai Vamos lá Calma aqui Calma Então, gente, isso é o vídeo Se você gostou do vídeo, deixe um like Se inscreva, se inscreva e ajude a sair Não sei porquê Mais um beijão e tchau Tchau, pessoal Tchau